Música Golaço na Vila Belmiro, contrato novo encaminhado e opção no ataque do São Paulo, o atacante Paulo Emboya talvez não imaginasse que sua carreira tivesse uma reviravolta tão grande em poucos meses. Com as emprestadas ao Cruz Azul do México, no início deste ano, Paulo Emboya foi reintegrado aos profissionais de São Paulo no retorno aos treinos após a paralisação por conta da pandemia do coronavírus. Ele foi inscrito no Paulistão e fez seu primeiro gol com a camisa de São Paulo no último domingo. Com a saída de ontem para o Jacques, uma vaga foi aberta no ataque. Pablo, Elinho e Everton eram os mais cotados para a posição, mas Diniz decidiu aproveitar para ver mais de perto Paulo Emboya. No retorno aos treinos após a quarentena, então o treinador reintegrou o garoto. O Antony até falou das características dele, eu estava imaginando que ele vingou sendo ousado, indo para cima com confiança. Então eu falei, ou eu tento ser assim e vamos que vamos, ou eu vou ser mais um que passou pelo São Paulo. Vou dar a minha vida mais que tudo, como se fosse o último prato de comida. Eu fui trabalhando, o Diniz conversando comigo, me dando confiança, sempre falando que eu ia ter a oportunidade que eu nunca tive. Aquilo foi meio alegrando, mas ficando mais confiante de poder em primeiro momento ter as oportunidades, afirmou o Boy a TV oficial de São Paulo. E a primeira oportunidade apareceu logo no primeiro jogo pós paralisação. Na última quinta-feira, o atacante entrou aos 39 minutos do segundo tempo da derrota contra o RB Bragantino. Na partida seguinte, diante do Guarani, a posse do banco de reservas, aos 19 minutos da etapa final, o Paulinho Boy precisou de 13 minutos para receber uma bola na intermediária, gerar o corpo e acertar no ângulo. Sempre tem que ter minutagem de jogo, porque no treino você pode pegar confiança, mas chega no jogo, você erra 1 ou 2 bolas e já perde total confiança. Então um gol assim, acho que dá uma confiança muito grande para um atleta. Ainda mais a gente que é da base, da moral. Finalizou o Boya. O São Paulo terá tóteis com fotos dos torcedores nas cadeiras das arquibancadas do Morumbi, pela primeira vez no duelo contra o Mirasol, nesta quarta-feira, às 19 horas, pelas quartas de final do Paulistão. Por causa da pandemia do coronavírus, os jogos serão realizados com portões fechados por tempo indeterminado no futebol brasileiro. O torcedor que quiser a sua imagem estampada no estádio durante as partidas do clube, poderão adquirir o tótem por meio do site morumiparasempre.com.br. O preço para obter o produto é de R$ 109,00 para não sócios, com a possibilidade de pagar mais R$ 10,00 para receber o tótem, em caso como recordação ao final da ação. Já os sócios torcedores pagarão R$ 79,00 com a entrega inclusa no pacote. O São Paulo irá dividir os setores do Morumbi em três tri-libertadores, tri-mundial e hexa-brasileiro. Cada área será personalizada de acordo com a conquista do clube. A venda dos tóteis é uma forma de diminuir a perda de dinheiro com jogos sem torcida. O clube estima que haverá uma queda de receita entre 30% e 40% devido aos efeitos da pandemia do coronavírus. O atacante Pablo foi o convidado especial do programa Gazeta Esportiva e comentou sobre o seu desempenho oscilante desde que chegou ao Morumbi. Contratado em 2019, o jogador sofreu com duas lesões graves na temporada passada. Fui contratado depois de ser artilheiro e campeão da Sul-Americana, tendo feito muitos gols pelo Atlético em 2018, então sabia que teria uma pressão muito grande. O ano de 2019 foi atípico na minha carreira. Com uma grave lesão na coluna, fiquei muito tempo fora. Quando volto contra o Palmeiras, faço um gol, mas tenho uma nova lesão, dessa vez, no tornozelo. Neste ano, comecei muito bem fazendo gol contra o Água Santa, fazendo bons jogos, dando assistências, mas o gol não estava saindo. É algo natural do atacante. Não é uma coisa que nunca vai acontecer, isso de fazer gols em todos os jogos. A gente sabe que é difícil acontecer. Naquele jogo contra o Santos, antes da pandemia, a confiança veio a todo vapor. Por fim, o atacante prefere não se empolgar com a boa fase de São Paulo e lembre que os atacantes precisam sempre lidar com a exigência por gols marcados. Você é cobrado por perder gols por não marcar. Tive a felicidade de marcar os dois gols contra o RB Bergantino. Pena que não saímos com a vitória. Mas sei que serei cobrado quando não fizer os gols. Se quarta não fizer gols, vão me cobrar. É algo que o atacante tem que estar acostumado. Finalizou. O São Paulo inicia nesta quarta-feira, às 19h, contra o Mirasol, a reta final da disputa pelo título paulista. O meia Igor Gomes destacou a principal motivação do elenco nesse momento, tirar o clube da fila que já dura desde dezembro de 2012, data da conquista da Sul-Americana. O São Paulo chega preparado e principalmente muito motivado. O grupo aqui tem vontade de escrever o nome da história do clube e acabar com esse jejum de títulos. A gente chega muito concentrado e muito consciente do que tem que fazer. Disso jovem. Mesmo sem público devido à pandemia do coronavírus, o Monobi é visto pelo jogador como um aliado na briga pela vaga na semifinal. Jogar no nosso campo é sempre melhor. A gente sabe e está bem acostumado com o ambiente, com as coisas que acontecem lá dentro. Sem falar que a gente se sente literalmente em casa. Finalizou. Depois de 12 rodadas disputadas pela primeira fase do Paulistão, o São Paulo encara o Mirasol nesta quarta-feira, no Monobi pelas quartas de final da competição. O zagueiro Bruno Alves reconhece que o São Paulo oscilou nas últimas partidas, porém acredita que o time é sólido na defesa e no ataque. Acho que conseguimos o objetivo que era classificar em primeiro lugar. Não alcançamos a liderança geral, que era outro objetivo também. Só que acredito que o time estava evoluindo e teve a parada da pandemia. No jogo contra o Red Bull, alternamos bons e maus momentos na partida, só que eles tiveram a felicidade de concluir três vezes e fazer gols em todas elas. Já o sistema ofensivo mostrou muito oportunismo ao concluir em gol. Contra o Guarani, tivemos três gols, mostrando que temos uma equipe sólida na frente e na defesa, para chegar forte nessa reta final. Afirmou. O zagueiro sabe que antes de pensar nas fases finais, o São Paulo precisa passar primeiro pelo Mirasol. O zagueiro revela que Diniz vem realizando treinamentos específicos para que a equipe chegue pronta para a partida dessa quarta. A gente sabe que o Mirasol é uma boa equipe e estamos trabalhando em cima de alguns detalhes do jogo. Mas acredito que temos tudo para fazer uma grande partida. Temos um objetivo bem claro e agora quer chegar às finais e buscar o título que o torcedor espera. Finalizou. O nome de Luiz Fabiano já está escrito na história do São Paulo. Hoje, aos 39 anos e sem jogar 3, ele atingiu a independência financeira há tempos. Mas são vários os motivos de querer aproveitar a vida com as três filhas em Campinas, longe do futebol, ainda mais depois de uma lesão complicada. Mas não, para ele ainda não é hora de adicionar o ex ao seu currículo. Em entrevista ao Esporte, o veterano falou do desejo de voltar a subir as escadas do Monumbi ao lado do amigo Daniel Alves e ao som da torcida gritando seu nome de peito estufado, assim como ele acredita que tenha fôlego para fazer pelo menos mais um gol pelo São Paulo. E por que não também receber a última advertência do juiz? Finalizou.